E também tem receita boa, gostosa pra compartilhar. Ela que eu ainda não conhecia, que ela disse que veio aqui quando eu estava nas férias, né? Deixa eu dar um bondinho, um abraço dessa querida. Beijo, é a Rosemary. Rosi, né? É a Rosi Aragão. Hoje ela disse que fez uma cocada... Cremosa. Eita, gente, amo cocada. Eita, Rosi. Mas hoje ela também trouxe o quê? Um brownie delicioso. Ela trouxe tanto o tradicional como o red velvet, né? Isso. Rosi, e aí fica uma opção pra você aí de casa que quer começar também o seu novo negócio. Eu sempre trago dicas de empreendedorismo, né, Rosi? E super vale, né? Bom dia. Isso, nós... Bom dia. Nós vamos usar ingredientes. Procurei trazer coisas simples que você tem em casa ou que vai conseguir comprar em qualquer supermercado, loja de confeitaria. E é uma receita bem prática. Bem prática, né? Quanto tempo você começou a fazer, a trabalhar com doces, Rosi? Ah, eu já tenho, acho que mais de 10 anos, só que não profissionalmente, né? Começou fazendo... Trabalhava, fazia pra casa, pra família, pros amigos. E depois, daqui a uns dois anos... Deu aquele estalo... Isso, aí... Foi mesmo? A gente vai fazendo a parte de doce toda, sobremesa, brownie, bolos. Trabalho com chocolate mais. Coloca o Instagram da Rosi aí pra gente compartilhar com o pessoal de casa, tá? Você de casa já segue lá o Instagram da Rosi. É Rosi... Cakes. Rosi Cakes. Isso. Então vai lá, Rosi Cakes BR, né? Isso. E tu enxerguei daqui, minha. Então segue o Instagram da Rosi, dá uma olhada no trabalho dela, se inspira também pra você abrir a porta aí, sair da caixinha e fazer e começar o seu negócio, né? Tem muitas dicas, eu sempre gravo alguns vídeos mostrando o que é que você pode fazer pra vender, pra ajudar na renda. E esse brownie fica, assim, uma excelente opção, tanto pra você revender, como também pra você fazer em festas, né? Festinhas, festinhas até de casa, pras crianças. Fica um... como se fosse aquele docinho brigadeiro. Eu adoro desse tamanzinho aí, pra mim é o ideal, o suficiente, né? Por isso, vamos compartilhar com você aí de casa, pra você também fazer aí e marcar a gente, tá? Hoje a gente vai fazer um brownie red velvet. Pra quê? O que você vai precisar? Quatro ovos, 360 gramas de açúcar cristal, dois copos, um copo, o que você... é referente a uma xícara, quer dizer? De uma xícara e meia. De uma xícara e meia, né? 200 gramas de farinha de trigo sem fermento, chocolate branco derretido, tem que colocar chocolate, Rosi. O brownie, na verdade, ele é a base de chocolate. Caso você não tenha em casa, incrementa com leitininho, cacau em pó. Agora, com o chocolate derretido, ele vai dar mais, assim, corpado e não vai fugir da tradição. Ai, ai, meu Deus. Do brownie. Ó, 150 gramas de margarina e o corante vermelho pra dar a cozinha do red velvet, né? Anotou, meus amores? Anotou? Então, também, se não tiver anotado, não tem problema, porque a gente compartilha lá no nosso Instagram, arroba pgm, bom demais, o passo a passo. E a Rosi, o que a gente começa primeiro, Rosi? Qual o segredo do brownie, de verdade? É, o segredo do brownie, na verdade, é assim, ele não tem muita coisa, porque o brownie foi um bolo que não deu certo. Que não deu certo e que acabou que deu certo, né? Que esqueceram de colocar o fermento, então, a história que a gente sabe de 1890, que ela esqueceu de colocar um fermento e provou, tava gostoso, resolveu vender em pequenos pedaços. Então, não precisa você usar a batedeira para o brownie. Não precisa? Basta o... Basta você bater bem. Se você em casa tiver um fuê, ótimo. Se não tiver, bate com a espátula, com a colher. O importante é misturar. E não tem segredo. Colocou tudo num bom, mexeu, ele já vai ao fogo. Não é um fogo baixo. Muita gente pensa, ah, porque é acessível, vou assar no forno mais baixo. Não, eu asso a 200 graus. O bolo, quando a gente sabe se vai dar certo ou não, a gente coloca o garfo, o paletinho e tira. E o brownie? Vai sair sempre sujo? O do brownie, ele é uma média de 20 minutos, mas ele tem que sair sujinho. Tem que sair sujinho. Não a massa crua, mas ele vai sair. Saiu sujinho, deu 20 minutos, já fica testando lá. Ai, meu Deus do céu. Vamos começar, Rose. Como que a gente começa aqui? O que a gente coloca primeiro? Então, vamos lá. Vamos pro trigo. Trigo. Esse aí não tem essa de colocar primeiro os líquidos, não, né? Não, não tem isso, não. Ó, colocou trigo. Trigo sem fermento. Colocou os ovos, eita o ovo laranja. Quatro ovos, eu botei o ovo caipira. Ah, é o ovo caipira. O açúcar. Colocou o açúcar, e você já... Eu botei um pouquinho de cacau. Aham. Porque no brownie, em Red Velvet, um pouquinho de cacau, ele vai acentuar com. Certo? Ah, entendi. É uma reação. Mesmo sendo Red Velvet, é interessante a gente colocar um pouquinho de chocolate em pó. Um pouquinho de chocolate. Pronto, olha aí. Um pouquinho, uma colher de sopa mesmo. Gente, quantas e quantas pessoas, tipo, é... Porque eu vou dar uma... Unem as rendas, né? Tipo, ah, você foi, eu já trabalho com isso, mas eu gosto de cozinhar, será que dá certo? Dá super. Aí você vai mexendo, né? É. E olha só, a massa aqui já tá... Acrescetei meu chocolate. A massa fica marronzinha mesmo, né? Isso. Vou misturar com o corante vermelho. Aham. Pode ser qualquer corante, gente. Não tem um corante específico, tá? E ele vai pegando essa cor bem bonita. Eita, mas fica bonito mesmo, ó. Fica muito. Lindão. De comer com os olhos primeiro, né? Aí a gente come só a massa desse jeito, tá? Tá, tá? Ó, antes de ir pro intervalo, a gente já tá aqui com a Rose. Ela já até preparou uns aqui de como outra forma de apresentar, né, Rose? Vamos mostrar a massa? O que você colocou aqui? Aqui eu coloquei só um papel manteiga desmoldante, se você tiver em casa... Tem que colocar sempre o papel manteiga? O papel manteiga, ele vai substituir um pouco a margarina. Não é necessário, não. Entendi. Mas se você não tiver, pode colocar... Não tiver, coloca só a margarina, polvilha com um pouquinho de nescau, de achocolatado. Esse chocolate, ele também pode ser substituído, está com o polvo achocolatado. Então, ótimo. Tá bom. Deixa eu ver aqui a nossa finalização da nossa receita. Eita, Isabela! A gente nem queria, né? Bom, ela tá finalizando aí o chocolate branco, né? É, aqui é só o chocolate branco derretido, a gente vai fazer esses receitas. Lembrando, na massa do brownie a gente colocou ovo, açúcar, manteiga, o trigo... E o trigo, é a base do brownie. É a base do brownie, né? Então, todo brownie vai ter isso. O resto que você vai colocar vai ser o achocolatado, o cacau em pó, que você tiver em casa. No caso do red velvet, a gente já acrescentou o corante. Pra dar... Olha como fica fácil. Eu fiz os risquinhos, o chocolate branco, aí pra fazer o desenho, ó, eu venho com o palito. Olha só, gente. Subindo, descendo. Uau! Olha como ficou bonito. Lindo! Daqui terminei... Não, e a pessoa pensa que é assim, um trabalhão, né? Um trabalhão, então nada disso. Nada disso. Aí, quanto tempo de forno? 25 minutos de forno, gente. A 200 graus. Esse aqui, né? Olha como fica. E fica assim uma textura bem linda, né? Fica. Gente, que delicioso. Se você quiser, pode aquecer no micro-ondas. Macio. 10 segundinhos. E é como tem que ser o brownie. A crostinha... A crostinha crocante. E dentro, super macio, úmidozinho. Delicioso, tá aí. Hoje a gente recebe aqui a nossa querida, que trouxe essa delícia. Olha só o prato que ela vai finalizar pra gente, ó. A Rose. O sorpetinho aqui. Ô, gente, Rose! Meninos, vocês querem? Acho que não, né? A Marina tá aqui dando um assíncope já. Não, tu colocou um sorpetinho. Olha que coisa linda. E tudo, gente. Coisa que você tem em casa, tá? Em casa, né, Rose? Usa uma caldazinha simples, não tem uma marca específica, não precisa ser caro, tá? Lindo, viu? Nossa, Rose! E aí finalizou o nosso prato. Que prato maravilhoso, gente! A gente encerra o nosso programa com essa lindeza e essa delícia. E mais uma vez, agradecendo a Rose pela participação e agradecendo você que nos acompanha pela audiência. Amanhã a gente tá de volta. Beijo, meus amores! Agora eu vou ter que comer, ó, Deus! Que sacrifício! Música 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 Legenda Adriana Zanotto